Graça e paz? Nunca subestime a rapidez com que Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida. Você pode pensar, esse problema que estou enfrentando parece que não tem fim, parece que não tem solução. Mas Deus pode fazer essa roda e girar, aleluias! E quando o Senhor, aleluias, fizer uma reviravolta aí na sua vida, o Senhor fará com que justiça seja feita também na sua história. Assim aconteceu com José. José, ele sofreu uma grande injustiça pelos próprios da família dele, que eram irmãos. Ele foi vendido, foi humilhado, passou um longo processo de dor, de sofrimento, mas ele confiou em Deus. E ele acreditou que Deus poderia fazer uma reviravolta na vida dele. E isso aconteceu, porque José estava na prisão, ele estava preso. Ele, então, ele acordou prisioneiro, mas ele foi dormir governador de toda a terra do Egito. Deus fez uma reviravolta na história de José. Você tem um dom, você tem um talento que Deus te entregou. Você é especial, tem algo que Deus colocou só em tuas mãos. Tem problemas que serão resolvidos somente através da sua vida. Então, não fique triste com esse problema que você está enfrentando. O Criador, ele não desistiu de você. E ele não te esqueceu aí, onde você está. Deus não te esqueceu neste problema. O Senhor está, aleluia, permitindo este processo, para que você tenha um lindo testemunho para contar. Porque Deus, ele tem dupla honra para a sua vida e para a sua história. Porque ele sabe que o nome do Senhor será glorificado e exaltado na sua história. Porque você tem um coração humilde e você entrega a glória e a honra para Deus. Então, não se preocupe e não fique triste com essa situação que você está enfrentando hoje. É só para o seu crescimento, para aprendizado. Mas continue então, enquanto não chega a reviravolta, continue usando o dom que Deus te deu. Que Deus te entregou. Que no momento certo, Deus vai fazer uma grande reviravolta aí. A roda vai girar. E numa dessas voltas, o Senhor faz justiça acontecer na sua causa, na sua história. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique com essa palavra para o teu coração. Tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Ative o sininho para que quando eu postar um vídeo novo ou entrar ao vivo, YouTube te notifique aí que nós estamos ao vivo. Tá bom? Deixe seu joinha também. Compartilhe com mais alguém. E divulgue esse canal, que é a palavra de Deus. Assim você está contribuindo para que o reino de Deus cresça também. Amém, queridos? Deus te abençoe. Deixe um comentário aí nos comentários, um pedido de oração. Estarei orando por sua vida, por sua família. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. Glória a Jesus.